Bem, bom dia, tarde, noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Arratório da Vida, eu sou o Caio. O vídeo de hoje é um ficção em... não, filosofia viva. Filosofia viva, filosofia marginal. E o tema de hoje eu ainda não tenho um título específico, mas ele é baseado numa conversa que eu tive com uma pessoa que é do canal, que acompanha os vídeos, né, do filosofia viva e filosofia marginal em geral. E também deve ser... não sei se é aluno, se eu tenho as dúvidas. Mas ele não quer que eu fale o nome nem nada, é anonimato, né, mesmo que seja por nick, né, ele não quer se manter anônimo. Mas ele mandou uma questão pra debater, que é uma questão que eu achei... a elaboração da pessoa que falou, não posso mostrar, não posso gravar até lá, mas senão vai mostrar ao indivíduo, né. Eu podia até copiar e colar, né, pra mostrar só o texto, mas... acho que pra lá, fica só eu mesmo aqui e vocês me ouvindo, tá? Aí eu vou ler aqui no backstage. É a elaboração dele como um todo, e daí eu vou mostrar o tema e o debate. Como eu não tenho o nome da pessoa, acho que não tem problema falar o que ele falou comigo, né, acho que é só o texto em si, né, e o debate sobre a alma, no caso, né. É um debate incrível e dificilímo. Então ele falou o seguinte, ó, o porar e tal, né, que ele manda de madrugada. É, eu acho que eu gostaria de começar falando sobre a alma e porque, se nada tem valor intrínseco e último, essa suposição da alma é uma coisa estéreo, ou no mínimo, inimportante, não importante no caso, né. Então, ponto é, se não tem uma coisa essencial, intrínseco, valor último, a alma é estéreo, é uma... a suposição da alma seria inútil, seria descartável, né. Ele defende, na verdade, uma leitura interessante da alma, que ele vai debater daqui a pouco, né. Ele fala, você acha que o materialismo é uma fonte confiável para a obtenção de uma certa compreensão da natureza da realidade? Ou seja, apenas a existência da física mesmo, né, as partículas, os átomos, os elétrons, entre outras coisas. Essa pergunta eu respondo daqui a pouco, vou ler a pergunta ou o debate inteiro, depois a gente volta pra essa pergunta, que eu vou debater isso inicialmente, e depois eu vou pro resto, né, pras outras perguntas, pras outras questões. Então, essa primeira filósofa é viva, apesar de eu ler o resto do texto, né, do resto das perguntas, a pergunta central é o materialismo, né, a realidade material é o suficiente para a obtenção, né, é uma fonte confiável, na verdade, é uma fonte confiável para a obtenção da compreensão da natureza da realidade? Essa é a questão em título do vídeo, tá? Essa questão em título do vídeo é a primeira questão que eu vou debater em FV. Aí vai ser vários FVs, né, porque eu vou debater várias questões. Mas essa é essencial porque ela é muito interessante. Então, desculpa aí, vai ser vários vídeos, tá, colega aqui, anônimo. Beleza? Então, às vezes, falou o colega aqui, eu penso que a vida íntima e subjetiva podem ser uma das instâncias da imaterialidade. Uma alma que entende a profundidade do... a profundidade no recôndito daquilo que ela é, na sua essência, por assim dizer. mas não consegue reconhecer por completo esse emaranhamento, juntamente, justamente, justamente porque se sente muito... sente no sentido de abrangência sensível. e a sensibilidade não consegue acompanhar a paixão. Então, pensa numa alma, né, que ela é a essência do ser, na existência, e é um emaranhado de sensações na sensibilidade da alma que ela fica confusa, nublada, né? Aí ele continua, eu penso que talvez a atividade da alma seja somente o sentir, e sentir-se, né, saber que ela existe. Talvez nada mais. Talvez o resto que se faz nela seja só uma projeção falha e vaga do que realmente se está a sentir. Ou seja, como se fosse a ilusão do corpo, a ilusão da existência. A alma é apegada bastante... tem uma filosofia indiana que eu esqueci o nome agora. É o Sankhya, Karika, acho que é o Sankhya. Que é uma filosofia onde tem o Purusha e o Prácrite. O Purusha é a alma e o Prácrite é a existência. O Purusha é o cara que está no cinema e o Prácrite é a existência dançando. Tá dançando por telespectador que observa a tela em movimento, né? Eles são separados um do outro. E o Purusha, ele não é o caos da existência. Mas ele sente a existência se enganando na existência pensando que ele é o Prácrite. Pensando que ele existe no Prácrite, na matéria, né? Mas na verdade ele não é a matéria. Ele apenas está imerso numa ilusão, que é o próprio filme rodando, né? Porque ele é espectador. E a sua essência é desvinculada da causalidade, é desvinculada da transformação, é desvinculada da dança material, né? É só pra pontuar, por quê? Porque ele lembra um pouco isso que eu li. Da prosa aqui do colega. Então ele pensa que talvez a atividade da alma seja somente sentir. Não, o Purusha, ele é a parte autossuficiente. Que sente a si mesmo e sente, digamos, as impressões das coisas. Será que isso aqui não é sangue? Isso aqui é uma coisa mais ocidental, né? Mas é interessante a elaboração do colega. Talvez o resto que se faça nela, na alma, né? Seja só uma projeção falha. Projeção por causa do cinema que eu pensei, né? Projeção falha e vaga do que realmente se está a sentir. Ou seja, toda realidade material é só uma projeção, uma ilusão que a alma meio que entende de maneira distorcida. Ou de maneira nebulosa. Iludida, né? Por assim dizer. Aí ele continua. Aí é uma pegada do niilismo, né? Se o nada é a morada? Se a ausência de essência é a morada? O que é a alma? O que seria a alma? Não se fará nada se não descartar objetivamente essa questão como relevante. Ou seja, você descarta o nada. Na verdade, se não se fará nada se não descartar objetivamente, com objetividade, essa questão como relevante. Uma questão relevante é se pensar, talvez. Mas ela não é descartada nesse caso, né? Sempre pensei. Eu não sei se ele falou como irrelevante aqui. Talvez ele tenha dito como irrelevante, né? Objetivamente, né? De maneira objetiva, como uma questão irrelevante. Ou ele usou o relevante aqui. Eu não entendi a elaboração dele. Mas a elaboração é interessante, de todo modo. Aí ele continua. Sempre pensei que uma alma tão vasta e perene para uma vida sem teor que se desmancha a cada aviso das horas, minutos e segundos. Ele coloca um ponto de interrogação aqui. Para uma vida que talvez se desmanche a cada segundo, minuto, segundos, a decriptude seria dada até mesmo para a alma, né? A alma também entraria em decadência. Se tudo que é abstrato morre, por que o sentir em nós é tão imperativo e aparentemente duradouro? São várias questões que eu vou responder uma por uma nos FVs, tá? Então, primeira questão. É a transitoriedade. Vou debater isso de novo. Eu já debati em outros vídeos, mas vou debater com afim com a transitoriedade da, digamos, fluência da existência temporal, por assim dizer, tá? E será que a decriptude alcança também a essência? A alma? É uma questão também. Tudo que é abstrato morre? É outra questão também, né? Porque abstrato não é objetivo, né? É tão imperativo e aparentemente duradouro? Beleza, é uma questão. Novamente. Sinto que a sensibilidade é uma coisa que fugiu de tudo. A sensibilidade é uma coisa mais profunda, é um deleite, um sublime, né? De todos os métodos e de todas as técnicas. Me parece que ela foi sentida e a partir disso não precisava se envolver com nenhuma questão prática da vida. O que ele tá dizendo aqui é que a sensibilidade ela não precisa da existência. É autossuficiente. É meio que uma autossuficiência na alma, por assim dizer, né? No núcleo essencial. É... É como se a vida fosse apenas um delírio e a sensibilidade fosse o núcleo da existência, né? Aí ele continua. Parece que a sensibilidade não precisa da vida. E de fato, eu acredito, aí a visão pontual dele, que o sentir é a própria sensibilidade. Um movimento para a questão do sentimento. São coisas que paralisam o humano por definição. Ou seja, é acima da existência material. É acima da existência intelectual. É acima da existência moral. É a plenitude do sentimento da intelectualidade, intelectividade, da essenciabilidade, da, digamos, do deleite, do deleite da alma na existência. Ele tá provando a alma aqui como essência do ser humano. Não tá nada errado questionando. Tô dizendo que é um paradigma que ele usa, né? Paralisa o humano por definição, mas o humano em definição está nesse sentimento íntimo, né? A vida ativa do homem é completamente contrária à questão da sensibilidade. Ou seja, a vida material, é contrária à sensibilidade no sentido de... Não é sensibilidade no sentido emocional, assim, simples felicidade, tristeza, ou calor, frio, visão, audição. É sensibilidade no sentido mais profundo. É uma sensibilidade existencialista. Eu acho, pelo menos, como eu entendo. Aí eu continuo aqui. sendo assim, não gostar do fato de que talvez a alma seja um movimento, ou seja, negar a alma essa... essa constante sensibilidade em movimento, né? Torná-la uma coisa fixa, uma coisa estável, uma coisa duradoura, uma coisa imutável. um fluxo que uma hora vai fenecer, fenecer e desaparecer. Não significa que não possa ser verdade. Ou seja, a alma mesmo desaparecendo, não sendo eterna, não sendo imutável, não quer dizer que ela não seja uma alma, não quer dizer que ela não sinta com sensibilidade no movimento da existência, a própria existência. É esse mais ou menos o argumento, se eu não me engano. Sendo assim, não gostar do fato de que talvez a alma seja um movimento, ou seja, é uma transitoriedade, um fluxo que uma hora vai desaparecer, não significa que não possa ser verdade. Ou seja, que a alma não possa ser verdadeira. Só porque ela desaparece, não quer dizer que ela não existe. Esse é o questionamento. Ou seja, ele não está usando uma alma imutável, cristã. Uma alma, digamos, consolidada como a essência do ser vivo, a essência do indivíduo. É uma outra leitura. É uma leitura linda. É uma leitura bem linda. Mas essa leitura ela põe a questão aqui. Então o que você pensa sobre essa questão da alma, que é a questão chave? Mas eu não vou responder ela nesse FV, eu vou responder a outra agora. Que é a questão inicial. A questão inicial dialoga com a próxima questão também, mas eu vou focar aqui no materialismo. Você acha que o materialismo é uma fonte confiável para a obtenção de uma certa compreensão da natureza da realidade? Então a questão da live, da live não, do vídeo é essa. Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo, pera aí. 10 minutos de apresentação e agora vamos para o tema. Vou tentar fazer em 10 minutos só para não ficar muito longo. Eu já falei desse tema várias vezes durante os Filosofias Vivas, entre outras coisas. Então o ponto é, o materialismo, o que é a matéria? A matéria é um colapso da criatividade. O que é a criatividade? A criatividade, onde que eu deixei o fio aqui? Pera aí. Eu não posso perder esse negócio aqui. Achei. Ou não, não achei não. Eita, caramba, a gata derrubou. Ah, depois eu acho, depois eu encontro. É um clips estritamente importante que eu acabei de perder. É, a gata estava rolando aqui, ela deve ter jogado em algum lugar, eu não sei onde para parar. Mas, eu faço outra depois, é só que eu sou paranoico quando eu perco alguma coisa. E eu estou paranoico agora, nesse instante. e por isso que eu estou gravando enquanto eu procuro um negócio que eu acho que caiu em algum lugar. E eu fico meio desconectado da realidade por causa desse detalhe. Mas eu vou voltando aqui, então. Concentra. Pois eu acho, isso aqui não é central, não é importante, é descartável, é só um pedaço de metal, é idiota. Eu sou meio louco. Voltando, então. É... Materialismo. Então, como eu estava dizendo, a criatividade humana, ela descreve a realidade. A realidade é descrito como material. Só que a materialidade é nada mais do que um conceito vago referencial de conhecimento. Então, tudo que você diz como átomo, como energia, como ondas, como partículas, como é... Partículas mesmo, literalmente, partículas que compõem a existência atômica, as partículas que decompõem o átomo, o próton, o elétron, o nêutron, as partículas essenciais, as partículas do... Qual é o nome? Na grade elementar de partículas? Na grade. Qual é o nome disso? Isso é a palavra? É que nem a tabela química, tá ligado? A tabela química é a tabela de partículas elementares. É uma coisa assim, fundamentais da existência, como a gente entende ela, que vai sendo articulada ali. Algumas descobertas, outras não descobertas, por experiências descobertas também podem ser colocadas em questão. De todo modo, eu como ser consciente, o que é consciência? A consciência só se dá junto a um fenômeno criativo. Esse fenômeno criativo é um fenômeno de ego. Esse fenômeno de ego é reconhecimento da energia e da sua própria vontade sendo materializada na energia. O que é a vontade sendo materializada na energia? É a sua vontade se desdobrando. A sua vontade se desdobrando, ela não é uma vontade particular, egóica, centrada, no meu perspectiva. A perspectiva que depende do contexto, é contextualizada. O contexto permitiu que a sua identidade desdobrasse junto à energia da própria existência, que é a própria existência em si, no sentido mais amplo e complexo possível, é desdobrasse em uma parte que pertence ao todo e um todo que não é parte. Uma parte que pertence ao todo e um todo que não é parte. E a parte pertence ao todo e não é parte, por quê? Porque ela não tem contorno, não tem determinação, ela não está sozinha, ela só é ela mesma de maneira tácita, de maneira, digamos, podemos dizer assim, ilustrativa, para descrever que ela existe como parte, mas ela, na verdade, é o todo. O todo e a parte é a mesma coisa, é isso que eu quero falar. Aí o ponto é, então temos ali a consciência colapsando junto a um fluxo energético que é dito como matéria. Esse fluxo energético é dito como matéria é o contrário do que não é matéria e o contrário do que não é matéria a gente nem sabe o que é. O que a gente chama de energia escura ou matéria escura que a gente não consegue descrever porque simplesmente não é o que a gente entende por matéria e ele é diferente da matéria. O antimatéria você descreve como a matéria oposta, a matéria que colapsa em nulidade. Quando a antimatéria e a matéria entram em contato, ambas se aniquilam e a energia é nula. Quando uma delas energia é nula ou energia é propagada? Não sei se ela é nula talvez seja nula ou talvez não seja. Mas de todo modo uma matéria e uma antimatéria se aniquilam. Se uma delas fracasse em aniquilar ou tem mais em um lado do que o outro, aquilo que tem digamos excedente forma que você entende por mundo material. O mundo material da nossa teoria atual da física em geral é o que? Excedente de matérias que não foram colapsadas com antimatérias. Que não foram nulificadas. Nulificadas é o que? a ausência de matéria física. A ausência de matéria como você entende como partícula, como átomo, como nêutron, como elétron, como eletromagnetismo, como força forte, força fraca, como gravidade, entre outras coisas. Nesse contexto puramente científico, onde a gente especula através de uma suposição cultural necessária para construir um labirinto de palavras, um labirinto de ciência, e é um labirinto. A ciência não descobre o horizonte, não descobre a resposta. A ciência é um labirinto que não tem fim. Ela não tem saída. A ciência é um labirinto onde não tem saída. A resposta sempre volta para a pergunta. E a pergunta sempre gera uma resposta que volta para uma pergunta. Ela é tautológica, é redundante. No sentido filosófico, no sentido existencialista, de fé, de crença, de antropocentrismo científico, que é uma religião fundamentada para dizer que você entende, domina e controla o mundo, e para dizer que você é um ser racional, que você é um ser que conhece, que você é um ser pensante, que você é um ser que descreve, que você é um ser que controla, que se isola em um contorno, nesse sentido antropocêntrico, arrogante, humano, da espécie humana, a resposta existe. Num sentido filosófico, num sentido existencialista, do meu ponto de vista, a resposta é um labirinto. E ela não tem fim. E ela não responde. Tá? Toda resposta, ela é tanto combustível quanto, ao mesmo tempo, nutriente e resultante. Tanto combustível quanto resultante. O resultante é combustível, o combustível é resultante. É um ciclo infinito. Aí entra numa espécie de espiral infinita que, se não é igual, jamais. Ela é uma espiral, porque ela não é igual. Entretanto, ela colapsa constantemente em possibilidade de se repetir. O que eu quero dizer com isso? Nessa perspectiva filosófica bastante cientificizada e, ao mesmo tempo, desconstruindo a ciência para um campo mais epistêmico, abstrato. uma epistêmica abstrata, por assim dizer. É pura fantasia. Eu estou aqui narrando filosofia. O materialismo pode ser fonte confiável para a obtenção da compreensão da natureza da realidade nem fudendo. Porque a gente está literalmente colapsando o materialismo, forçando ele a ser matéria, para após a gente colapsar esse entendimento em um entendimento racional e basilar, que sustenta e se mantém para, posteriormente, construirmos um castelo de cartas ou uma base, um castelo de areia ou o que você achar que é efêmero, uma palavra de efemeridade, que vai ser construída em cima dessa base que é, literalmente, um delírio. Esse delírio vai ser um sonho e, acima desse sonho, a gente vai fazer o quê? Vai compreender e controlar a natureza. E, controlando e compreendendo a natureza, a gente vai obter o quê? A descrição da realidade. O que é a realidade? Escolha. Escolha. A realidade é tudo que você consegue descrever em palavras. A realidade é tudo que você consegue descrever em infinitude de criatividade. É tudo que você consegue abstrair. A realidade é tudo que você consegue imaginar. E você só consegue imaginar a interação energética de um cosmos complexo. E tudo que você consegue imaginar na história humana desde a sua, digamos, entre aspas, consciência, no nascimento da sua autoconsciência, no nascimento do que você entende por cognição, desde sempre a gente colapsou em realidade e colapsou em arbitrariedade e colapsou em linguagem e colapsou em perspectiva de domínio religioso, científico e cultural da realidade. A religião, ela se descamba para a religião monoteísta. A religião descamba para a religião que não é ateísta. A religião é tipo o budismo, tipo o janaísmo, tipo algumas religiões da Índia, entre outras. E também descamba para religiões científicas. O que é religião científica? A religião científica é você ter uma base, uma metodologia, uma sustentação teórica e hipotética que literalmente sustenta toda a sua compreensão de realidade. E no fim, é um conhecimento. E desconstrua o conhecimento em crença verdadeira justificada. Crença é crença, arbitrário, justificada é experiência no mundo, verdadeira é você acreditar no resultado através da sua própria cognição e consciência. A verdade está na sua realidade existencial experimentada, mas ela está armazenada no que você entende por organismo físico. Se você não tiver um organismo físico, orgânico como um todo, no cérebro, é o organismo físico, como um todo, a verdade não se manifesta. A verdade se manifesta no organismo, junto ao mundo que não é fronteira e não é outra coisa que você, mas ele tem a sua tácita organização onde você pertence, que é a existência. Essa tácita organização é entendida como contexto ou justificativa. E a mentalidade que nada mais é do que a criatividade, a elaboração conceitual, a linguagem, é o que? É a abstração que vai para o mundo da crença. Precisamos para conhecer da crença, da verdade e da justificativa. Precisamos para conhecer, então, da ilusão, do corpo orgânico ilusório e da experiência num contexto sem fronteiras. Infinito. Isso é existência. É labirinto. Tá? Conhecimento é labirinto. Labirinto mesmo. E as paredes, elas são... As paredes não existem. É um labirinto onde as paredes são atravessadas. Você atravessa uma parede e atravessa outra parede e atravessa outra parede e a parede não está ali. E você faz o que você bem entende e vai para um canto e vai para o outro, vai para cima, vai para baixo, para direita, para esquerda. Você é católico, você é ateu, você é de direita, você é de esquerda, você é contra o aborto, você é a favor do aborto, você é a favor da maconha, você é contra a maconha. Você é isso, você é aquilo, você é identidade, você não é identidade. Você é criança, você é velho, você é jovem, você é adulto, você é médico, você é engenheiro, você é esqueleto, você é planta, você é átomo, você é água, você é luz. Isso é labirinto Você não é nada e você é tudo Isso é labirinto Não tem parede É caos e ordem ao mesmo tempo Isso é labirinto É colapso da singularidade E a singularidade É a própria existência do universo E o universo pode ser multiverso Pode ter três dimensões, pode ter onze dimensões Pode ser teoria das cordas Pode ser teoria do loop infinito Pode ser teoria Do universo único Pode ser o que você quiser Não importa Entendeu? Porque você é labirinto E o que vai acontecer com o todo Você não consegue De maneira alguma, sem que você seja Onisciente, onipotente e onipresente Descobrir, e você não é isso Nenhum dos três, e você é isso ao mesmo tempo que não é E a resposta que você vai ter Sendo isso e ao mesmo tempo não sendo É labirinto É labirinto Então o ponto é, o materialismo, ou seja O que você entende por ondas, ou partícula, ou energia É confiável Para a obtenção da compreensão da natureza da realidade Para você descrever a realidade Não, porque todas as palavras colapsam em especulação Todas as palavras colapsam em investigação Elas colapsam em cultura humana Que é dogma e base do castelo de cartas Do castelo de areia Que é uma base delirante Base delirante Para os conceitos das palavras que eu estou usando aqui Isso é base delirante Então a matéria Ela é delírio também A matéria Ela não é sólida A matéria não é onda A matéria não é partícula A matéria não é energia A matéria não é descritível A matéria não é nem móvel nem imóvel A matéria não é colapso nem não colapso Ela não é o que a gente descreve O que a gente descreve é só apenas uma ficção literária Chamada cultura humana Milenar Milenar Centenar Centemilenar Milionar Sei lá Existencial É uma cultura humana De desdobramento Nomeativo Definidor Determinante De uma realidade A qual as coisas fazem Na cultura Sentido Na cultura O que eu estou fazendo aqui Eu estou explodindo a cultura Eu estou literalmente tentando ser Deus Tendo ser onisciente Onipresente Onipotente E aí eu vou descrever Com as flutuações As flexibilidades E as abrangências As mutabilidades Da própria existência A existência E a existência não se resume A perspectiva De 200 mil anos Sinto muito Mas 4 bilhões de anos Tempo Tempo existir Tempo existir de verdade 4 bilhões de anos Para o universo infinito É besteira É delírio É arrogância Tá Não tem como responder Isso aqui Nas perspectivas da espécie Se a espécie Conseguir se expandir Por bilhões e bilhões E bilhões de anos Planetas e planetas Galáxias por galáxias E ter uma Pan-consciência cósmica Não sei Não sei Mas de todo modo A pan-consciência cósmica É a própria Existência universal É o próprio universo Você não pode ter Uma pan-consciência cósmica Fora da totalidade Fora da totalidade Você não tem isso Então é o que? É uma teoria cultural De fronteira De contorno Arbitrária Para tentar dizer Que você é o universo E quando você chega E é o universo O que você é? Quando você chega Ao topo da montanha Ao topo da pirâmide Quando você é deus Quando você é tudo Quando você Transforma tudo Quando você tem poder Sobre tudo O que você é? Você é nada Você é maior do próprio rabo Você alcança A onipotência E a impotência Você alcança A onipresença E a ausência de presença Você alcança A onisciência E a ausência De conhecimento Você é nada O nada Se torna a sua realidade Porque o nada É a totalidade De todos os conhecimentos De todo o controle Da natureza De toda a galáxia De todo o universo A resposta absoluta Ela é vazia E o vazio É transformador Porque ele não tem É... É... Identidade O vazio é transformador Porque ele não tem essência E se ele tiver essência A essência é A eternidade E a eternidade É a ausência de movimento E a ausência de movimento É a um instante Que nunca acaba E nunca começa A ausência de movimento É a ausência completa De transformação É quando você não existe mais Se você se torna Deus Você deixa de existir Ou você escolhe a ausência De existência Ou você escolhe O nada É... Colapsando em plena consciência Que é nada ainda E nada é E nada é tudo A perspectiva misturada Com religião Com filosofia Com influências asiáticas Orientais Com várias coisas bizarras Com pensamento particular E próprio Com... Horas, dias, semanas Meses De... Abstração Autoanálise Pensar sobre o mundo Pensar sobre as pessoas Pensar sobre... Todas as filosofias Que eu já li Todos os animes Que eu já vi Sobre todos os fundamentos Buscar respostas É uma resposta imbecil Inválida Dogmática Arbitrária Desesperadora Estúpida Humana Talvez decadente É uma elaboração Mental doentia Eu sou insano Pode-se colocar Todos esses adjetivos Assim como pode colocar Todos os outros adjetivos Que você desejar colocar Mas é literalmente É... Literalmente a palavra Que eu tenho um vício de hábito De linguagem Que eu estou usando O tempo inteiro Ultimamente A porcaria Aliás Estou entre esses vícios De temporada de palavras Essa temporada Aliás Ela volta Com bastante constância Essa palavra Infeliz aí Eu vou tentar Não usá-la tanto Mas eu uso ela muito Ela é vício de linguagem Detour do modo É... Isso é o que eu estou pensando Abstratamente aqui Para responder que Não O que você entende por matéria Nem matéria é Você não sabe quem é de verdade Você ouviu isso de alguma autoridade Porque você Pensa que é humano Você pensa que existe Você pensa que está vivo Você pensa que tem autoridade Pensa que tem possibilidade De compreensão Pensa que pode de fato Exercer algum Algum viés Além de você ser Literalmente energia Vou falar a palavra de novo Além de você ser Apenas energia Simplesmente energia Sem nome Sem forma Sem cor Sem gosto Sem nada Sem existência Sem rumo Sem começo Sem fim E que está sonhando agora E pensando que o sonho É real E você podia estar sonhando Antes de ter existido Quando você era um átomo Quando você era Um fluxo de luz Você podia estar sonhando Assim como você pensa Que está sonhando agora Você pode estar sonhando Daqui a mil anos Sem corpo Onde o corpo pode ser um sol Onde o corpo pode ser Uma galáxia Onde o corpo pode ser O vazio Onde o corpo pode ser Antimatéria Pode ser a energia escura A matéria escura O que você desejar Colocar como conceito E você pode continuar Consciente e cognitivo Em outra realidade Colapsada De uma sincronia energética Que é a dança Da existência A dança da existência É a sincronia energética Na qual você agora De ser um ser orgânico De ser um ser vivo De ser um ser consciente De ser um ser volitivo Com vontade De ser um ser Que domina A linguagem Que domina A matemática Que domina O viés Do significado Do sentido Entre inúmeras outras palavras Que eu posso ficar falando Aqui por horas E é só Palavras Tá? Ao vento É isso, tá pessoas? Por enquanto é isso Então não Materialismo é apenas Uma das inúmeras possibilidades De entendimento Do que é a realidade Tá? A realidade pode ser entendida De infinitos modos Com infinitas justificações Infinitas experiências Infinitos métodos Dentre os quais A gente tem aqueles Que a gente acha Mais adequado E que são mais constantes Que a gente diz Que são os mais Basilares Para a nossa ciência E para a nossa Pseudo existência Tá? Pseudo existência É porque a nossa existência É efêmera aí Tudo que a gente conhece É farinha Tá? No sentido que é efêmero E totalmente inútil No sentido cósmico Tá? Não estou falando No sentido espécie No sentido espécie Tem lógica Tem razão Tem peso É bonitinho É um castelinho de cartas Agradável Tá? No sentido existencial Da espécie É tudo castelo de cartas Bonitinho Ou areia Castelo de areia Bonitinho Perfeito Tá? Aí tem toda a compreensão Aí a possível materialismo Sim pode ser um ponto De partida Pode ser um ponto De sustentação Mas na minha perspectiva Isso tudo é castelo de areia Castelo de cartas Mas numa perspectiva De espécie De cultura De linguagem É compreensível Que a realidade Seja uma descrição Do que As sombras Das energias Em contornos E formas Se apresentam Para a nossa cognição Tá? Então essa resposta É ambígua Se você quer um viés Meu O viés É lascou Fudeu Do labirinto Se você quer um viés Racional da espécie Sim Matéria ganha um peso Matéria ganha uma distinção Matéria ganha uma explicação E o mundo Puf Se faz a luz A luz se faz E o conhecimento se manifesta Tá? E a realidade se manifesta E tudo se manifesta Aí você escolhe Qual tipo de perspectiva Você acha mais agradável Eu gosto mais da minha Porque eu sou porra louca Mas eu também sou um imbecil Se você não quer ser um imbecil Que você é aceito pelas pessoas Não quer ser Escolhambado Jogado e segregado Se eu não quer ser um párea Que nem eu sou Que as pessoas acham Que é um pedaço de bosta Que não serve pra nada E talvez não sirva mesmo Pode ser que as pessoas Estejam certas E talvez eu esteja aqui Fazendo apenas Esses conceitos De De me auto xingar Por brincadeira Porque eu gosto de fazer Isso porque é divertido Mas eu não penso assim Eu não vou ficar melancólico Eu vou ter percebido Não, eu tô fazendo por farra Só Só Uma autodiversão particular Mastro urbano intelectualmente E o ego manifestando-se Como ofensas Como elogios É distorção É minha personalidade É distorcida De todo modo E se é minha Ou se existe personalidade É outra questão De todo modo O que eu quero dizer aqui É que Eu sou nada E as minhas verdades Ou as minhas elaborações Abistratas Não valem Como critério de Credibilidade Tá Mas essa é a minha resposta Para o colega Que me perguntou aí Sobre esse assunto especificamente Se é materialismo É confiável Para a obtenção E compreensão Da natureza Da realidade Tá Obrigado pela presença Quem ouviu isso Desculpa aí qualquer coisa Desculpa aí qualquer complexidade Aleatória aí Deu 20 minutos de debate 10 minutos de apresentação E a gata Que tá no meu colo agora Né Linho Gata de Silo Eterno Pra dar mãe lazarenta Olá aí galera Até a próxima